A iniciativa da Universidade é espetacular. Quisera eu, na minha época de estudante, ter tido a oportunidade de passar por um processo como esse. E a qualidade dos projetos que a gente viu apresentados mostram o acerto dessa estratégia. Evidentemente são estudantes, a gente não pode exigir um nível de perfeição naquilo que está sendo apresentado, mas dentro daquilo a que se propõe o projeto, que é incentivar a ação empreendedora e fazer com que esses alunos possam experimentar um pouco na vida real o que é ter um projeto avaliado por uma banca de investidores, o que é submeter as suas ideias ao crivo de terceiros, eu acho que cumpriu demais o objetivo. Projetos super bacanas, projetos que alguns deles até entusiasmaram a banca e que com certeza vão ter sucesso se forem levados adiante. Legenda Adriana Zanotto